O que você falou? E da minha vida só Me seduziu Com seu olhar Que me batiu sem dor E quanto a mim Será você a cura Pra essa dor Estar assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus ars E o destino traçou E não me deixe mais Sou eu tua doença Você é minha curé Arrasando o meu viver De quem tanto procurou Amor, eterno amor Eu quero ouvir tua voz No quarto a sussurrar E cabalgar a sós É esse devaneio que eu sempre fiz Pra nós Momentos Momentos de paixão Uma tendura que jamais senti Será em vão Qual o melhor Qual o melhor Me amigo a seguir Amar, amei Abdi quem Da minha vida só Me seduziu Com seu olhar Que me batiu sem dor E quanto a mim Será você a cura Pra essa dor Estar assim Estar assim Um coração que sofre por amor Tal linda Tal linda e tal mulher A cura pros meus ars E o destino traçou E não me deixe mais Sou eu tua doença Você a cura Você é a cura Você é a cura Mas É esse devaneio que eu sempre fiz É a cura 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 Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver Vou viver Só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já nem fiz Vou merecer Mas cuidado Eu não vou Se entregar Nosso caso Não pode Vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai Terminar Onde a lucidência Alinhar Pode deixar Quando a solidão Apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por Lá 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 Mas cuidado não vou se emprenhar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidência alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhem pro lado Olhem pro lado Estarei Mais uma do Moço, Jorge Aragão Depois não vai dizer Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava nó Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De São Paulo a São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você Meu desejo vai Neste avião Minha alma fica Deito em tuas mãos O coração Uma cantiga Cuida bem do amor Do meu perdão E das meninas Deixe o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz Tá tudo certo Nem a estrela aqui Ninguém alcança Me abraça Criança O amor é só Pra quem merece E por isso pede Eu recrace A saudade é o mesmo Que uma prece De amor Depois não vai dizer Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava nó Ninguém foi tão feliz Não tinha amor maior De São Paulo a São Luís Não teve amor maior Como é que eu vou esquecer Você Não teve amor maior Não teve amor maior E quem foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você Meu desejo vai Neste avião Minha alma fica Deita em tuas mãos O coração Uma cantiga Cuida bem do amor Do meu perdão E das meninas Deixe o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz Tá tudo certo Nem a estrela que ninguém alcança Me abraça Criança O amor é só Pra quem merece E por isso pede Que eu recrace A saudade é o mesmo que uma prece Criança Criança Oh, 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 tchabó Tchabó, tchabó Oh, oh, oh